Fala, meus amores, como é que vocês estão? Ótimos e ótimas. Vídeo de hoje, top 5 ações que pagam um foguete, mas é um foguete. Põe aí, Catoche, um foguete de dividendos. Eu, Carol, gosto muito de investir em empresas de dividendos. Lembrando, o que é dividendo? É uma parte que a empresa gera do lucro e divide com você. Então, você investe na empresa, a empresa fala, ó, vem cá. Tá, seguinte, eu te pago uma parte do meu lucro e eu gosto muito de empresas que pagam dividendos. Agora, meu amor, antes de mais nada, eu vou pedir o seu like. É gratuito, é só clicar aí no likezinho, a gente fica aqui tantas horas pensando em conteúdo pra trazer pra você estudar. Então, como forma de gratidão, eu peço o seu like. Já vem aqui também, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente faz com muito carinho pra você. Agora sim, vamos à primeira empresa, que é quem? É ela, a Unipar. Código na bolsa Unip 6, Unipar. Ela é uma empresa química brasileira que está presente no mercado desde 1969 e é negociada na B3 sobre os códigos Unip 6, Unip 3 e Unip 5. A empresa hoje produz soda, cloro e PVC, que são usados nos mais variados segmentos da economia e é presidida por Maurício Russomano. Ela também é acionista controladora da Unipar em Dupa, empresa argentina produtora de PVC, soda cáustica e cloro, volta pra mim. Cloro é muito importante, gente, cloro tem em tudo, tá? Em tudo que a gente vê tem cloro, o cloro é muito utilizado. E a Unipar, ela é muito bem vista, falada aí pelos investidores, principalmente porque ela vem diminuindo a sua dívida. Então, ela paga bons dividendos, vem diminuindo a dívida e isso é muito bom para os investidores. Porque os investidores querem empresa final, né, Catói? Que são lucrativas e quanto menos dívida, melhor ainda pra empresa. Agora, o que é importante? Que eu também olho, valorização da empresa. O que a gente vê nesse gráfico? Olha só a valorização da Unipar nos últimos 5 anos, gente. Quer dizer, vem tendo uma valorização aí, né, no valor da ação nos últimos 5 anos. E olha essa outra notícia também. Unipar fecha o primeiro trimestre de 2022 com um lucro de R$449 mil. Encerrou com um lucro líquido de R$449 mil, que representou uma alta de 59% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Volta pra mim. Então, a empresa tá crescendo, tá tendo valorização, paga bons dividendos e veio com um resultado fantástico, veio com um resultado muito bom. Inclusive, Catochinho, pra você saber e ficar ligeiro, quem gosta da Unipar? Ele, o nosso rei da bolsa, o nosso idoso maravilhoso, que olha, é muito ativo, por sinal. Coloca a foto dele. O Luiz Barsi. Um grande abraço pro Luiz Barsi, inclusive que recebeu, a gente gravou o primeiro podcast dele de finanças aí. Tá aqui, vamos deixar aqui, Catochinho? Põe o card. Tá no card. Podcast da entrevista com o Luiz Barsi, o maior investidor aí, pessoa física, na Bolsa Brasileira. Uma fortuninha aí acima de R$4 bilhões. Tá bom pra você, Catochinho? Tô, tô, tô. Podia dar uma adotada na gente, né, Catoch? De dividendos e tudo mais. E ele gosta, eu também gosto da Unipar. Agora sim, vamos aos indicadores fundamentalistas, que é importante se avaliar numa empresa. Coloca, por favor, na tela. O que a gente vê? A empresa tá com PVP de 3,67, o PL de 4,50, liquidez corrente acima de 1, positivo, tem dinheiro pra honrar aí com as dívidas de curto prazo, que são de 12 meses, de 2,02. A margem líquida muito boa, de 31,36%, um ROIC de 81,47% e um ROIC de 50,24%. E volta pra cá, nos últimos 12 meses, ela pagou um dividendo de 15,25%. É um foguete, mas assim, ó, de dividendos. E agora vamos à nossa segunda empresa. Quem é ela? É a Gerdau. Código na bolsa GGBR4. A Gerdau é uma das maiores empresas brasileiras produtoras de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. Do Brasil também produz aços planos e minério de ferro. Volta pra cá. De quem que são essas empresas, Catoch? Brasil! É do Brasil! É do Brasil! Ziu! 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 É nossa! Porque eu sou sócia da Gerdau, então também é nossa. Pátria amada, Brasil! Tantan! Vamos ver o resultado? Vamos ver o resultado das nossas empresas, Catoch aí? No primeiro tri? Põe na tela! Tá na tela! Gerdau reportou seu balanço do primeiro trimestre com receita de 20,3 bilhões, crescimento de 24% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Com isso, o EBITDA totalizou 5,8 bilhões com margem de 28,6%, favorecida pela demanda e pelos preços do aço. Agora volta pra mim, é importante eu te falar, meu amor. Veja bem. Essa empresa é uma siderúrgica, na minha opinião, tem mais de 100 anos de história. A Gerdau tem uma história muito representativa, é uma empresa que na minha visão é muito boa, mas ela é cíclica. Então esse ano foi um ano muito positivo pras commodities. Agora, se você aí fica tranquilo, tranquila de ter na carteira, ela é uma empresa muito consolidada, mas a gente vem aqui falar que ela é uma empresa que é cíclica, ou seja, depende do cenário macroeconômico, depende de como que está sendo requisitado o aço, o minério de ferro. Agora sim, vamos aos indicadores fundamentalistas. Coloca aí na tela, por favor. O PVP de 0,82, abaixo de 1, indicando que a empresa está barata perante o valor patrimonial que ela tem, PL de 2,17, liquidez corrente de 2,43, margem líquida de 19,39%, um ROE de 37,72%, um ROIC de 30,76% e volta para cá nos últimos 12 meses, incrivelmente, a Gerdau pagou um dividendo de 16,46%. É um verdadeiro foguete, mas é um foguete de dividendos. E agora sim, vamos à terceira empresa, que é nossa brasileira, que é a Copel, código na bolsa CPLE3. A companhia paranaense de energia Copel trabalha com a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Mas não é só a eletricidade que a empresa distribui, ela é conhecida também por remunerar os investidores com ótimos dividendos. A Copel é uma empresa com maturidade na bolsa de valores, fez seu IPO em 1994 e foi a primeira distribuidora de energia brasileira a ser cotada em bolsas estrangeiras, volta para mim, cotada em bolsas estrangeiras também, isso mostra a estabilidade da empresa, a Copel foi muito comentado no passado, CEO que faz um bom trabalho e sim, pagadora de bons dividendos, está no setor perene, que é o setor de energia. Agora sim, quero saber, resultados da Copel aí no primeiro trimestre de 2022? Coloca para a gente ver aí na tela. Resultado da Copel, lucro cai 11,8% no primeiro trimestre de 2022. Volta para cá, mas Carol, o resultado da Copel veio diferente, veio ruim, vou vender a empresa, meu amor, veja a empresa no decorrer aí dos anos, tá? Estude a empresa e lembrando, não é recomendação de compra, veja, avalie se faz sentido ter na sua carteira. E outro ponto não menos importante, veja bem, meu amor, o dividend yield, aquela empresa às vezes pagou um dividend yield muito bom no último ano, mas de repente ela não é recorrente. Então, não vá comprar uma ação, uma empresa, aliás, comprar uma ação de uma boa empresa só pelo dividend yield, tem que ver outros pontos. Indicadores que são importantes fundamentalistas na tela da Copel. A empresa está com PVP de 0,78 abaixo de 1, também indicando que está barata, negociada abaixo do seu valor, PL de 3,57, tem uma liquidez corrente de 1,40, a margem líquida de 19,65%, um ROE de 21,79%, ROIC de 12,62% e volta para mim, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 16,88%. E seguinte, nós vamos deixar um presente para você, a nossa patrocinadora oficial que é a Nord Research, eu vou lá, eu leio os relatórios, a plataforma da Nord muito completa, prática, relatórios descomplicados, deixou para nós e para mim e para você de presente, está aqui na descrição, primeiro link, um relatório gratuito na faixa de 3 ações para você comprar agora boa pagadora de dividendos. Os analistas foram lá, avaliaram 3 boas ações, 3 boas empresas que pagam dividendos para comprar agora. Então, é de graça, vai estudar, está aqui embaixo, faz seu dever aí de casa. E a nossa quarta empresa é ela, que é muito conhecida, a Vale, código na bolsa VALE3. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, atualmente ela ocupa a primeira posição na produção de minério de ferro, pelotas e níquel. A empresa está entre as 10 maiores pagadoras de dividendos do mundo, isso mesmo. Gente, coloca aí na tela essa notícia para você avaliar. Vale está entre as 10 maiores pagadoras de dividendos do mundo, tá? E tem aí o ranking, ela está em nona colocação, olha o ranking aí do lado. Tem a Novartis, Roche, Microsoft, Siemens e olha quem está lá em nono lugar aí, TNT e em nono a nossa Vale. Agora, é uma empresa que muitos investidores gostam de ter na carteira. A Vale é cíclica, mas esse ano tem sido positiva para as commodities. Embora a gente passe aí momentos que derruba o minério de ferro, sobe o minério de ferro, o pessoal fala, ah, é hora de vender, é hora de comprar, a Vale veio com resultado brilhante e sim, distribuidor aí de bons dividendos. Agora, coloca na tela, por favor, os indicadores que são importantes de se avaliar, fundamentalistas da Vale. A empresa está com PVP de 3,59, PL de 3,59, liquidez corrente de 1,33, margem líquida de 40,47%, ROE de 63,77%, o ROIC de 44,29%, volta pra cá e pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 17,27%. É um rojão, né, Catochi? É um rojão. E a nossa última empresa de hoje é a Metal Leve, código na bolsa Leve 3. A Metal Leve é uma empresa brasileira que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos. Os principais clientes da companhia são as montadoras de automóveis e distribuidores de autopeças e retíficas de motores. A companhia apresenta grande experiência em seu segmento e estando presente há 100 anos no mercado, volta pra mim, são 100 anos de história, né, Catochi? Nossa! Boa pagadora de dividendos. Então, a Metal Leve que é muito comentada também pelos investidores. E é uma empresa, Catochi, que muito investidor não comenta. Tem muito investidor que vem me falar, mas tem muita gente que prefere olhar outras empresas e não ver a Metal Leve. Então, pessoal, ela é uma empresa que pagou bons dividendos. Agora, põe essa notícia pra mim na tela, por favor. Olha lá, resultado financeiro da Metal Leve no primeiro TRI de 2022, a receita líquida de vendas atingiu 890 milhões no primeiro trimestre de 2022. Teve uma alta de 6,6% em comparação ao primeiro TRI. De 2021, volta pra mim, teve aumento de receita líquida, que é importante. E também, vamos ver os indicadores fundamentalistas da Metal Leve, coloca pra mim, por favor, na tela. PVP de 1,71, PL de 5,39, liquidez corrente de 1,91, a margem líquida de 15,36%, ROE de 31,78%, o ROE de 28,36% e pagou aí nos últimos 12 meses, volta pra mim, um dividend yield de 17,76%. Que paulada de dividendos, né, Catoj? Agora, não é recomendação de compra, tá certo, meu amor? Faz sentido ter na sua carteira? E o que eu quero saber? Comenta aqui comigo, vamos comentar. Você aí, investe em alguma dessas empresas? Não me esconda nada. Comenta embaixo aqui no vídeo. Você investe em alguma dessas 5 empresas? Quero saber. Agora, por hoje é só, meu menino? Por hoje é só, vamos estudar. Quer deixar um recado pro pessoal, menininho? Vamos estudar, com calma, analisar minhas empresas e mexer com sabedoria. Olha o Catoj, mexer com sabedoria. Vamos deixar aqui também um link com um relatório pra você. Três fundos imobiliários que estão descontados e que são bons aí pra investir. Quer saber quais são? Eu já sei. Faz o seguinte, tá aqui no vídeo. Vamos deixar aqui no card pra você aí ir lá e assistir. Certo, meu amor? Um grande beijo de luz, um excelente dia. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.